Vamos ouvir, vamos assistir, nossa seleção No rego, na televisão, vamos ouvir, vamos assistir, nossa seleção Da show Agora, não me deixa maler Agora, não me deixa maler Agora, não me deixa maler Vamos ouvir, vamos ouvir A show Agora, não me deixa maler A liga 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.